É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui no ar E tira logo a roupa Esquece o que não importa E vamos conversar Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de pronto Quero te ver no altar Não tem medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar Eu tô com uma saudade apertada E do brilho E cansado E acordado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Que eu te amo demais Que eu te amo demais Que eu te amo demais